Olá, essa é a resolução do exercício 37, página 205, capítulo 3, versão 2019, do livro 1 de Física Frente 2. E o livro trata de uma esfera de raio R carga Q e uma esfera de raio 3R carga 6Q, que vão ser ligadas por um fio. Então, a princípio, elas não têm o mesmo potencial, então elas têm uma diferença de potencial. Quando eu ligo por um fio, esse fio passa corrente até que os potenciais se igualem. Então, não haja mais diferença entre o potencial de A e o potencial do B. Potencial do A igual potencial do B, então traz aquela formulinha que talvez vocês já tenham decorado, carga final do A sobre o raio do A, carga final do B sobre o raio do B. Raio do A é 3R, raio do B é R, então eu chego na relação entre a carga do B e a carga do A depois do contato. Antes do contato, a soma das cargas era 6Q mais Q, portanto 7Q. Depois do contato, a carga depois do A mais a carga depois do B, que é a carga do A sobre 3, tem que ser igual à carga antes, que era o 7Q. Fazendo a conta, a gente vai chegar que a carga do A depois vai ser 5,25. Se eu usar essa daqui, eu chego que a carga do B é 1,75. Então, esse cara tinha uma carga 6, perde 0,75 para esse. Então, esse que tinha uma carga 1 vai ficar com 1,75 e esse com 0,75 a menos do que o 6. Então, se a corrente foi de baixo para cima, a carga positiva desceu, Na verdade, a gente sabe que o fluxo real de carga é elétron no sentido contrário. Então, os elétrons foram de B para A, letra A. Muito obrigado!